O Parque da Rua de Bia Nós estamos no Parque da Rua de Bia, um local por onde passa o rio, um local de usufrupo das populações locais, mas este local é um local onde se pode fazer o convite para fazer uma caminhada, por exemplo, até o Santuário do Bom Jesus. Podem começar precisamente no Parque de São João, um dos parques mais emblemáticos e carismáticos da cidade de Braga, atravessar toda a zona do Sítio dos Galos, um sítio com algum património e muitas histórias relacionadas com o rio e com os antigos moinhos que lá existiam, e por fim, antes de iniciar a subida até o Bom Jesus, passar aqui neste local do Parque da Rua de Bia. Um passeio que se faz com grande facilidade, pode ser uma alternativa a um transporte público ao próprio carro, e que pode ser um complemento para quem quiser fazer um dos percursos pedestres.